Música 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 Risoni límpido, na fé vou, prossigo, sigo Tipo o cavaleiro que cavalga No caminho mais propício, não tem ofícios E ousado em lutar, vim vencer Vim tremer, vim tremer, mudo contra Pensou que não ia mais ter Pra você ver, vim te não para, nada para o cara Tô mais circo que Caetano no som Odaro Dara, vim pra limpar seus ouvidos Que hoje só ouro em ostentação Vim te livrar do vazio, de mente, do funk Proibidão Aqui é rap conteúdo, não falas leira, só com grana Pra ter bom fome, precisa falar só De luxo, outro soma Vim seu clipe, até parece que vive nadando em grana Mulher nua, na piscina, grana, carro, luxo, fama Sou juiz dessa birosca, o temelho vai sair fora Não vou deixar que nossa história se destrua, o fim tá fora Eu tava lá, eu tava assim, lá nos primórdios, coisa e tal Na minha época não existia esse tal de marechal Tô mais que firme, só no compromisso Tô mais que firme, só no compromisso Bem mais que firme, vou Assim que segue eu vou Tô mais que firme, só no compromisso Sou mais que firme, só no compromisso Vem mais que firme, vou Assim que segue eu vou Se é só rima por rima, hoje tá cheio de poeta e lustre Bosta o som no Facebook, quando ouço é só estruz Sou da época que o fazer rap era ler e estudar Hoje alguns muitos verbalizam, só nem ser um popstar É o que dá, vê se dá, só se alie nem rap gringo Faz das lutas dos ianques, seu parâmetro e bíblico Alô amigo, seu país tem muito poetas Luiz Gonzaga, Patativa, Mapurunga, só tem feras Eu não aceito num país onde tem hacker e heróis Vejo o Mano, Punch Ghost, é um flashback, street boys Somos malgóis dessas várias costuras medíocres Mas acredito que esse som vai despertar seu senso crítico Sei mais que isso, mais que isso, ser cultura brasileira Pode ser um play-assom-game, ser som-arte brasileira Sou mais de um fera, sem besteiras, sou raiz e compromisso Deixo aqui no meu reflete, tô preparado pros críticos Tô mais que firme, só no compromisso Tô mais que firme, só no compromisso Bem mais que firme vou Assim que segue eu vou Tô mais que firme, só no compromisso Tô mais que firme, só no compromisso Bem mais que firme vou Assim que segue eu vou Só faz a vida que gostou Beleza! Valeu, rapaziada! Música Música Legenda por Sônia Ruberti